Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Hoje, dia 2 de fevereiro, o dia promete, um dia de bastantes emoções. Estamos aguardando o resultado da reunião que vai acontecer pela manhã entre o Fórum Nacional da Enfermagem, a comissão que está elaborando a medida provisória junto com o Ministério da Saúde. Mas esse assunto a gente volta a falar assim que tivermos novidades. A preocupação e a novidade que eu venho trazer para vocês foi que ontem a Confederação Nacional dos Serviços dos Hospitais, a CN Saúde, entrou novamente com mais uma petição, mais uma ação, mais um documento contra o piso salarial da enfermagem. E esse documento traz três pontos importantes. Eu estou fora da minha cidade, estou em viagem, a trabalho, então não pude me aprofundar do assunto. Mas o documento traz três pontos. O primeiro, alegando perda de empregos, diminuição da qualidade dos serviços prestados por parte das instituições de saúde, porque haveria demissões em massa. Então eles voltam a tratar desse assunto. E o segundo ponto, eles alegam vício na lei, justificando que não há estudo, não há impacto real sobre a implantação do piso salarial da enfermagem, dizendo aí que a aprovação do piso vai causar problemas, principalmente regionais, nos municípios mais carentes, mais pobres. E a terceira justificativa ao documento trata que a emenda constitucional número 127 não fica claro como vai financiar o piso salarial da enfermagem, dizendo que esta emenda não está clara e tanto é que o STF, então, por conta disso, suspendeu a lei do piso salarial da enfermagem. Então eles reforçam neste terceiro ponto, dizendo que não está claro. Então, por isso, pedem aí que continue suspenso e que a lei do piso não volte a valer. Nós estamos aí no meio de uma aprovação, de uma possível aprovação, de uma medida provisória que vai resolver definitivamente os problemas do nosso piso salarial. Ele vai valer assim que a medida provisória entrar em vigor. Porém, vem aí essa Confederação Nacional de Instituições Hospitalares e Serviços mais uma vez contra o nosso piso. Então, infelizmente, é um documento que prejudica, que mais uma vez vem atrapalhar a nossa possível conquista. Então, infelizmente, não é uma notícia muito boa, mas vamos aguardar. O dia 2 promete e tenho certeza que teremos notícias boas até o final do dia. O vídeo de hoje é por enquanto. Era isso. Forte abraço. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se é novo aqui. E notícia nova, a gente corre aqui, meio que no improviso, faz um vídeo e grava aí para vocês. Até mais. Tchau, tchau.